MÚSICA 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 E vamos que vamos galerinha, who's real potter, aqui no jogo Monster Hunter World, trazendo pra vocês mais uma bela build, build essa de dual blade galera, uma build aí de dual blade com dano explosivo, é isso aí galerinha, vou falar da build e vou mostrar né, também matando algum monstro aí né, pra ver se realmente ela funciona de boa, é isso aí galera, então vambora, lembrando galerinha, não esqueça de dar aquela chinelada no joinha e quem puder me ajudar a compartilhar aí meu canal, chamar os amiguinhos pra se inscreverem, eu agradeço demais, viu galera, então vambora, vamos ver como é que tá essa bela build de dual blade dano explosivo, ó, bom, eu tô usando aqui a adaga esquijar do Zora Macdaros galerinha, essa bela arma aqui, bela adaga aqui, show de bola do Zora Macdaros, é, tô usando também amuleto de Maratona 2, manto rocha firme temporal, e o 7, esse aqui é um 7 gama, 7 coroa de Zora Macdaros gama, coroa do Zora Macdaros gama, avobraço de Kaiser gama, a espinha do Zora Macdaros gama, e a pernia do Zora Macdaros gama, então vamos lá, temos duas partes aqui do Kaiser, o que que ele nos proporciona? Olho crítico e exploração de fraqueza, que é interessante, muito bom, do Zora Macdaros é o mais importante, porque três peças do Zora Macdaros, né, nos dá aqui a habilidade dele aqui, que é, em acertos crítico, né, é, aumenta o dano de explosão, isso é muito bom, então utilizando três partes aqui, tem o domínio do Zora Macdaros, galera, por isso que nós estamos utilizando três partes aqui da armadura dele, isso é muito bom, é, muito bom, estamos utilizando também avobraços aqui, gama do Teostra, pelo olho crítico e exploração de fraqueza, cinturão do Zora Macdaros, que também tem olho crítico e reforço crítico, e as perneiras com reforço crítico e olho crítico, belezinha, galera, hein, então esse é o 7 que eu utilizo aqui nessa build aqui de Dual Blade com dano explosivo, novo, agora vamos ver os adornos, vamos para os adornos, bom, aqui nos adornos temos aqui, na adaga eu botei uma joia de vitalidade, na coroa duas joias atenuadoras, no elmo, né, no peitoral duas joias de vitalidade e uma de fortitude, no avobraços uma joia de atenuidade 2 e aqui na espinha uma joia explosiva 1 e uma joia crítica 2 e nas perneiras duas críticas 2, então vamos ver agora as habilidades, como é que ficaram as habilidades? Olha, o crítico está no máximo, reforço de vida também, ataque de explosão também está no máximo, reforço crítico no máximo, exploração de fraqueza também está no máximo, galera, essa aqui é a build aqui Dual Blade com dano explosivo, galerinha, eita nós, é pura explosão, então vamos agora na prática, galera, vamos lá, vamos pegar o monstro aqui e testar essa build, né, se ela realmente é boa, belezinha galera, então, até o monstrão e vem comigo, vamos que vamos galerinha, chegamos aqui no monstrão, para testar essa build aqui de Dual Blade com dano explosivo, eita, nós, vamos embora, e vamos que vamos galerinha, o bicho da vez é o Radoban, vamos lá no Radoban para ver se ele vai aguentar as Dual Blades, vamos embora, o negócio aqui no chão, você é bom, está para cá não, está para cá, bicho, o bicho vem para cá, esse vagalume está me mandando para lá, olha, ele vem por cá, é só esperar o bichão aparecer aqui, vamos lá, bicho, e o Bezelco está na área, eita, Bezelco está na área, então calma aí, deixa eu botar aqui, Ih, não tem, calma aí então, deixa eu botar lá na base galera, tem que expulsar o Bezelco, porque senão ele vai encher o saco, não esqueci de pegar, deixa eu ver aqui, ele vai encher o saco, tem que expulsar o bicho, tem isso aqui ó, cápsula de esterco galera, senão, esse bicho é chato, ele vai encher o saco, vai ficar em cima, e vai atrapalhar, ó rapaz, esse bicho não vai para lá não, eu vou atrás dele então, vamos atrás dele, está para cá, está parado ali, olha lá vai ele, quer ver? não, falei, fez vim à toa aqui, olha isso, lá vai ele para lá, mesmo lugar que eu estava, olha, coisa não, nossa, vai andar muito, mano, nossa, olha o que que eu vou andar, pera aí, calma aí, bicho tá, calma aí bicho, vou andar muito, vamos por aqui que é mais rápido, aqui é mais rápido, pronto, chegou, chegou o bicho, vamos embora, começar com o meu manto aqui, quebrou, hein, quebrou, hein, lá vem o Bezelc, quebrou de novo, vem o Bezelc, deixa eu expulsar o Bezelc, se não, tá, já foi, já foi, vai logo, bicho, vai que o Bezelc está gritando toda hora aqui, nem precisou expulsar, nem precisou expulsar, nem precisou expulsar, Fugiu de novo Mas tá fugindo demais Pronto, agora ele vai ficar quieto, né? Pronto Pega ele de novo Peguei ele do outro lado Quebrou alguma coisa Vem cá, bichão Minha afiação tá verde Vamos ver se Interessante Interessante afiar Afiar aqui Pronto Cortamos o rabinho Opa Fiquei bolado Pronto Vem de novo Então vem Sai do canto Já tá na caveirinha Eu nem vi Quem tava na caveirinha Já tá na caveirinha, galera Então É só capturar Não sei se eu tenho armadilha Eu sempre esqueço de pegar Não tem, não tem Eu vou matar ele Não tenho armadilha Sempre esqueço de pegar armadilha É uma coisa que é complicada Eu esqueço Eu vou lá Esqueço de pegar essa armadilha Essa bendita armadilha Então vamos matar o bicho Não tem Não vou voltar lá pra pegar armadilha não Tô com preguiça Já Vamos matar lá o bicho Já caiu de novo Vamos matar o bicho Fica quieto, bicho Você vai pra onde, rapaz Mas vai pra onde, rapaz Vem cá, bicho Pronto, galera Mais um bicho, abatido E mais uma bela Build, Build Dual Blade Com dano Explosivo Funcionando, de boa Essa bela build Com dano explosivo, galera É isso aí, é isso aí E aí quem tá aqui O rapaz Você apareceu, foi O do garão Que coisa, não? Tá aí, galerinha Mais uma build aí Com dano explosivo Testada aí Funcionando de buenas E é isso, galera Então Até a próxima build Num jogo Monster Hunter World Eita Nós É isso aí, galerinha Valeu aí, galerinha Olha quem tá também ali Enchendo o saco Bazel Então é isso, galerinha Fui E até a próxima build E valeu